Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero... Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando mais conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Hoje o nosso bate-papo é com a dupla Divino e Donizete, pra mim uma representação genial da música sertaneja verdadeira. Divino e Donizete, eles são os maiores representantes da nossa música sertaneja, como eu já disse. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Divino e também com o Donizete. Sejam bem-vindos ao nosso canal JNTV, seja bem-vindo a esta entrevista com o José Nildo. José Nildo, um grande abraço do Divino e a todo o pessoal da JNTV. Um abraço do Divino. Carinho maior também aqui do Donizete. Se a felicidade é uma questão de jeito, com você a gente encontra um jeito de ser feliz. E é um prazer muito grande participar dessa entrevista. Meus queridos amigos Divino e Donizete, esta me parece ser a quarta ou terceira entrevista com vocês. Eu sempre falo que o Donizete, ao lado do Divino, que é um maestro pra mim da viola, e o Donizete, um poeta da música sertaneja, pergunto pra vocês agora. Como é que vocês estão convivendo em plena pandemia mundial? Conta pra gente a versão de cada um. Essa eu vou deixar pro Donizete responder. Apesar que ele pediu pra cada um dar um testemunho, mas já tem olhado isso aí com o olhar do amor. Apesar da grande dificuldade, nossa banda, nossa estrutura musical muito grande, ônibus, van, tá assim parada há um ano e oito meses, mas não posso deixar de olhar para o horizonte, ao lado do meu irmão, e acreditar que virá uma primavera trazendo flores de reencontro, de aproximação e de muito sucesso. Pode ter certeza que nada foi em vão. Aprendemos muito nessa pandemia. A minha pergunta agora é para o Donizete. O Donizete, que é este poeta que escreveu inúmeras músicas, né? Os maiores sucessos da dupla Tião Carreiro e Pardinho, do Tião Carreiro, foi realmente escrita por o Donizete, né? O Donizete, realmente um grande poeta, um grande cantor, e está em ativa. Está cantando juntamente com o irmão Divino. Como é que foi para você, Donizete, escrever tantas músicas, não somente para o Tião Carreiro, mas para outras duplas sertanejas também? Conta para a gente. Bom, meu amigo, eu olho isso com o olhar da humildade. Dentro da minha carreira, da minha vida, eu vejo a poesia, para mim, algo muito importante. E eu fico muito feliz de chegar nessa fase da minha vida e olhar para trás e ver todos os titãs da música caipira, e a maioria cantando minhas músicas e a nova geração vindo cantando. Então, a sua pergunta para mim é muito importante para dizer que, se a felicidade é uma questão de jeito, escrevendo minhas canções, eu encontrei o jeito de ser feliz. E espero que ainda Deus me dê a oportunidade de encontrar mais amigos como você, para eu continuar tendo esse incentivo maior de escrever minhas músicas, falando de boiada, outras de amor e assim por frente. Agora eu pergunto para o Divino e também para o Dona Izete, como é que vocês estão aí em quarentena, já são vacinados os dois, e como é que vocês estão lidando com essa questão da pandemia, essa doença que nos atingiu de forma bruscamente, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. E a gente, estamos ainda aprendendo a conviver com essa maldita doença que é a Covid-19. Como é que vocês ficam em casa? Como é que vocês se cuidam? Quais são, assim, os cuidados que cada um dos dois tem? O cuidado está sendo um cuidado que está sendo recomendado no mundo, e nós estamos seguindo também. Já tomamos a vacina, tomei as duas doses já, do Unicef também, e a gente procura evitar o máximo de aglomeração, usando máscara, usando álcool gel, eu passo com álcool na cara, no nariz, para todo lado. Então, a gente aprendeu a conviver com isso daí. E vou te falar uma coisa, vou adiantar o assunto, nós vamos ter que aprender a conviver com ela, igual aprendemos a conviver com a gripe, todo ano vamos ter que vacinar, pode ter certeza disso. Mas estamos convivendo bem. Aproveitando, só ilustrando o que o Divino está dizendo, que já começou a nossa agenda, apesar de toda dificuldade, nossa agenda já está aberta, alguém que estiver aqui querendo contratar o Divino Donizete, já estamos fazendo show, inclusive quero agradecer de coração aí a região do Mato Grosso, onde a gente já está fazendo alguns shows, já estamos em Cáceres, estamos em Porto Espiridião, já indo lá para Vilhena, Rondônia, né? E assim, vamos conviver com isso, vai dar tudo certo. Amor, meu velho amor Música é poesia, e música boa, a Dobra Divina e Donizete tem. Eu queria falar agora, como é que foi, assim, produzido e criado todo aquele cenário do DVD que está no YouTube agora, com músicas lindíssimas, composições do Donizete, com essa viola épica do nosso querido Divino. O DVD está bombando na internet, como é que foi feito e pensado esse projeto? O projeto do DVD foi algo, assim, bem estudado. Eu contei com o meu irmão, com a participação de muita gente importante, de uma produção grande, que hoje eu quero agradecer aqui, o Paulo Gomes, que é uma pessoa de muita experiência no ramo, que veio e com todo esforço nós chegamos ao denominador, de fazer a nossa história. Foi gravado aqui em São José do Rio Preto, na Chésima Casa Noturna, e foi um sucesso à noite, e marcou muito a minha vida, a vida do Divino, o Juliano César, porque logo em seguida ele viajou para o Paraná, e aquela fatalidade, ele foi embora, caiu no pau. Então eu agradeço, agradeço muito, o Brasil está apoiando a nossa parte do DVD, e realmente é um sucesso, assim, que nós não esperamos, não é, Guilherme? Ah, não, foi, nos surpreendeu, não é? Surpreendeu muito. Surpreendeu. Então foi uma produção legal, veio uma equipe grande, de Marília, de Londrina, e vivemos aqui a expectativa de três longos dias, recebendo visitas do Brasil inteiro, e aconteceu isso aí, foi legal demais. E a viola épica, aquela é criação minha, viu? É invenção minha. E vamos fazer justiça, além da criação sua, que ela não está aqui agora, porque ela está em conserto, não é, Guilherme? Sim, claro, não está comigo aqui agora, mas é uma criação minha, Guilherme, invenção do divino. O divino gosta de estar inventando, uns critica, outros a própria, mas eu gosto de inventar. Maravilha. E também um abração para o Breno Reis, o Marco Viola, que participaram, e a Adriana Farias também, que hoje apresenta a TV Cultura, lá o Viola Minha Viola. Outro dia eu fui surpreendido, pelo comentário, um tanto quanto indiscreto, pelo cantor Sérgio Reis, que eu tenho certa admiração, e a partir daí eu fiquei um pouco, um tanto quanto chateado com o comentário que ele fez, um comentário maldoso, na hora errada, pelo entrevistador, que também não entende nada de jornalismo, e muito bem do meio artístico. Divino, você se posicionou a respeito daquele comentário do Sérgio Reis, dizendo que não tem violeiro na atividade, a não ser o Lian, o jovem Lian, que eu tenho certa admiração por ele também, e ele deu entrevista para um senhor lá, chamado Regis, esse Regis até participa de alguns programas de televisão, do Raul Gil. Como é que você viu esse comentário de um monstro, para mim, que era da música, apesar que ele não sabe aonde que fica, agora ele está na música sertaneja, pegou carona com vários artistas da música sertaneja de verdade. Divino, como é que você viu esse comentário tão infeliz do Sérgio Reis? Bom, falando desse imprevisto que houve aí, tanto o Sérgio Reis como o entrevistador foram infelizes, porque eu, particularmente, para mim, o maior jogador do mundo chama Neymar, mas eu não posso falar que só existe o Neymar, tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, e uma infinidade de craques por aí. Eles disseram que só existia o Sérgio Reis, que só tem um violeiro, o Lian. Então, onde eu contestei com ele foi isso aí, não, não só tem um violeiro, não, o Brasil é um berço de violeiros, de craques, você está entendendo? Então, se ele dissesse que o Lian, para ele, era o melhor violeiro, eu não teria falado nada, teria respeitado, porque não se pode questionar a opinião dos outros, tem que ser respeitada. Mas ele disse que só tinha um violeiro, não, não existe, não, a começar de mim, aqui, tem muitos violeiros por esse Brasil afora, que se for falar o nome, nós vamos tomar muito tempo do programa. Então, você, eu gostei da sua pergunta, eu gostei do que você falou, quando alguém vai entrevistar alguém, tem que saber do tema que ele vai falar, porque você não pode entrevistar alguém e o que eu falar valer, porque se ele fosse, não, certo, existe muitos violeiros, que eu conheço muitos, aí seria uma entrevista à altura, né, se aí o Reis foi lá, falou o que quis, e ficou por isso, mas não ficou, porque eu respondi, mas, um violeiro só no Brasil não existe não, existe vários, agora, se ele gosta do Leão, eu respeito a opinião dele, que o menino é amigo meu e do Dona Izete, começou a carreira dele cantando nossas músicas, e é sucesso e canta nossas músicas até hoje. Abração pro Leão, pro Mike, que são meus amigos, e abraço pro Sérgio Reis também. Eu já fui em três shows da dupla, Portelândia, Altaraguaia, já tá aí, eu vejo uma energia tão grande de vocês, né, vocês já passaram aí dos 60, né, e como é que é, o que vocês fazem pra ter essa energia, pra contagiar, não somente o pessoal da, da velha guarda da música Sertaneja Raiz, mas também os jovens, os jovens gostam muito da dupla divina e Dona Izete, explica pra gente, onde vocês buscam tanta energia pra estarem no palco, como eu já vi, animados, da forma que eu pude, né, conferir. Boa pergunta, o divino não fuma, o divino não bebe, o divino corre, oito quilômetros, todos os dias, é infalível, então, eu não tenho doença de espécie alguma, e essa molecada de 18 horas aí no raso, é que o divino não, eles andam perto, mas não encostam não. E com relação aos 60, eu não tô nessa casa ainda não, hein, calma aí, vamos devagar, uhuhu! Divino e Dona Izete, depois que tudo isso acabar, que vocês voltarem para o palco, aonde o calor humano está ali, né, vocês sentem a presença do povo, e esse calor realmente é muito bom, eu já tive o prazer de sentir, porque sou apresentador de rádio, TV, apresento shows, né, apresentava antes da pandemia, e também canto música popular brasileira, não com público tão grande, quanto o de vocês. Tem uma cidade aí que vocês, não, quando acabar tudo isso, a primeira cidade que nós vamos fazer o nosso show, é tal cidade. Conta pra gente. Bom, assim, tem um colar de cidades, né, mas eu queria destacar aqui, uma cidade que a gente ama muito, estamos há 12 anos lá, viramos, ficamos vitalícios, não é, Divino? É. é a cidade de Rio Verde, Goiás. Interessante, a primeira queima do alho que tivemos lá, 12 anos atrás, é, fez 800 pessoas no nosso show. Hoje, vem 8 mil pessoas, a última vez que tivemos lá, e é um crescente assim, todo ano, eles não fazem a festa, sem o Divino do Anisete. Então, carinho pra todas as outras cidades, mas, respeito aí, e abração pra galera de Rio Verde, de Goiás, onde tem o maior rodeio em turos do Brasil. Divino do Anisete, essa questão das redes sociais, da mídia, evoluiu muito. Esse mercado está em atividade, e cada vez mais tecnológico, as redes sociais, é, realmente, promovem o artista. É, mas eu vejo também que a dupla está trabalhando as redes sociais. Conta pra gente, é, como é que vocês veem o crescimento da música de vocês, também nas redes sociais, já que gravadora, quase todas elas estão fechando as portas, porque perdeu pras tecnologias. Vocês concordam? Vocês concordam com esse mercado? Fica mais barato para o artista ou não? Olha que pergunta inteligente, realmente. Nós estamos na Radar Record, é uma gravadora que apoia muito o nosso segmento, e eu fico muito agradecido àquela empresa por acreditar também no Divino Dolizete, tanto no físico como no digital. E sem dúvida nenhuma, você está falando uma coisa que eu tenho que assinar embaixo, é uma pergunta já quase que uma resposta. hoje a rede social é muito importante, nós temos um departamento muito bom, que a Doriele faz, a Andréia faz, até mesmo o Leandro, o Thor, e a gente vive cada dia tentando aproximar mais do público dessa forma. Então, não tem hoje como, igual nós estamos vindo com um projeto novo, e já já você vai ver a novidade, que vem a participação medonha comigo, com o Divino, qual que é o ponto principal? As redes sociais. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi muito importante, não só para o Divino Dolizete, como para as duplas, o Brasil, cantores, trilhos, para divulgar o nosso trabalho. É rápido. Estou entrevistando uma das maiores representações da música sertaneja Sérgio Reis. Olha só, Divino e Donizete. Divino, e depois eu pergunto para o Donizete. Donizete, qual a música que você já escreveu, que você escreveu, aliás, que você canta e às vezes você se emociona e dá vontade até de chorar. Conta para a gente que eu tenho certeza que o pessoal que está aqui assistindo a nossa entrevista vai adorar saber dessa música. Conta para a gente. Tem uma história? Ô, diretor, que pergunta bacana, viu? Quando eu escrevi essa música que até hoje me emociona, foi num tempo muito distante daqui, até nós abrimos o DVD da nossa história com ela. E ela marcou muito lá atrás e até hoje para continuar marcando. No chão que eu pisei você já pisou o ar que eu respirei você respirou Essa é o velho amor! Agora a pergunta é direcionada diretamente para o divino. Divino, você não sabe quanta admiração eu tenho por você. Acho você um maestro da viola acho que você está na atividade e vai ficar por muito tempo. E eu tenho certeza, divino, que tem muita gente novinha aí como o Sérgio Reis falou que não tem violeiro em atividade que tem que aprender muito com você. É muito! Tem que tocar com o Chitãozinho e Chororó tem que tocar com várias duplas do Brasil. Você teve aí a oportunidade de tocar com grandes artistas mas eu vou perguntar para mim que é uma das revoluções da música que introduziu a guitarra, a bateria isso já vem lá com o Léo Canhoto e o Robertinho mas com o Chitãozinho e Chororó a conversa agora é com o Chitãozinho e Chororó como é que foi para você ter feito a participação da viola em shows em músicas da dupla Chitãozinho e Chororó conta pra gente. Bom Chitãozinho e Chororó Divina Donizete e Chitãozinho e Chororó tem uma trajetória de muitos e muitos anos onde a gente era menino já estava caminhando o tempo da música eu tive o privilégio de gravar com o Chitãozinho e Chororó o clássico sertanejo que foi para a novela o Rei do Gado lá Então eu participei desse disco com o Chitãozinho e Chororó clássico sertanejo foi o privilégio que eu tive de participar dessa gravação com o Chitão foi esse trabalho Divino e Donizete vocês não sabem da emoção da importância que vocês têm neste mercado chamado música sertaneja raiz e de boa qualidade eu sei disso toco na rádio direto vocês e tem pedidos quase todos os dias da dupla divina e Donizete aqui na Rádio Cidade em Alto Araguaia agradeço de coração a entrevista e eu queria primeiro receber o abraço e as considerações do divino e depois e depois do Donizete você recebe o meu abraço você como população a região de Alto Araguaia que é gente que a gente gosta é gente que a gente ama com muita satisfação participei do seu programa eu e Donizete eu quero deixar o meu abraço aqui e queremos ter o privilégio de participar cantando ao vivo no seu programa um grande abraço do divino coisa linda meu irmão e eu quero dizer da forma mais simples possível que para falar ao vento é preciso palavras porém para falar com você Julianil de uma forma dessa entrevista a gente tem que expressar o puro sentimento da alma e é com esse sentimento que eu quero agradecer todo esse carinho que você teve com meu irmão comigo nas suas palavras no seu carinho na sua ternura um abração aqui do Donizete carinho maior e receba um grande abraço dos violeiros do Brasil meus amigos gostaram da entrevista? então inscreva-se aqui no nosso canal deixe o seu like deixe o seu joinha que a gente vai continuar a criar mais conteúdos para você aqui no canal JNTV um grande beijo do José Nildo um abraço apertado viu e até o nosso próximo conteúdo se Deus quiser ele há de querer minha gente dá licença eu quero chegar cantando quero vir o meu telefone tô bem cedinho tchau 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 Obrigado.